Gente, imagina nesse calorão você ficar sem água em casa, já imaginou? Desespero. Bruna, esse problema não acontece só em uma residência não, ou em uma rua. Pois é, os moradores de um bairro inteiro estão reclamando que o serviço de abastecimento não está nada bom. O cartaz já diz tudo. Água é vida. Parte dos moradores de Nova Carapina 2, na Serra, se uniu para fazer um apelo por abastecimento. Em alguns casos, falta água desde a sexta-feira de carnaval. Mas, segundo eles, essa é uma situação que se arrasta há meses. Já se estende há mais de seis meses, mas nos últimos meses, dois, três meses, a situação tem se agravado bem mais. Toda semana falta água, toda semana. Parece que nós fomos premiados a ficar sem água. O bairro até tem sido abastecido por carros-pipas, mas, de acordo com os moradores, não tem sido o suficiente. E, quando chega, olha a cor da água que sai da torneira. O caminhão entra em uma rua, dá para fazer duas, três casas. Ao invés de resolver o problema, nós arrumamos outro. E, quando chega a água, infelizmente, dá aquela cor. Está fornecendo lama para a população. Uma falta de respeito. O transtorno desses moradores é na vida pessoal e profissional. A Eliane é confeiteira e corre o risco de perder R$ 1.800 de encomendas, porque não consegue produzir sem água. Eu tive que remarcar clientes na agenda, outros eu tive que cancelar. E, hoje, a minha maior preocupação é uma festa que eu tenho para esse fim de semana, uma festa grande, bem importante para mim. E, até agora, a gente não conseguiu dar início a essa festa, com a produção de doces, com a produção de bolos. É um volume bastante significativo e a gente fica bastante preocupado. A Loara está com a casa cheia. Ao todo, sete pessoas. Nem todo mundo estava no momento, mas a irmã saiu do interior para passar o carnaval nesse sufoco. A Loara já gastou quase R$ 100 só de água mineral. Também está comprando comida fora de casa para tentar economizar o máximo de água que puder. Agora, economiza de um lado e gasta muito dinheiro de outro. Loara, como é que está sendo a sua rotina com uma semana sem água em casa? Está complicado, está muito complicado, porque eu tenho umas crianças em casa, né? Então, assim, as nossas prioridades é para beber, tomar um banho só, bem rápido, né? E, assim, a comida a gente está tendo que comprar também, porque acumula louça. Aí você tem que acabar gastando água para lavar a louça também. Então, está bem difícil. E mesmo com o abastecimento, semana sim, semana não. A indignação é que a conta não vem com desconto. Olha essa de mais de R$ 300. O que a população quer é uma solução definitiva para um direito de todo cidadão. Sempre tem uma justificativa diferente, né? Com chuvas, as águas dos rios estavam turvas. Quando está calor, não tem água no rio. E, dessa vez, agora, descobriram um vazamento, ninguém sabe onde. E seria resolvido hoje, às 10 horas da manhã, e estabelecer o abastecimento. Mas são quase 2 horas da tarde e nada, tem casa sem água ainda. Difícil, hein? A Cezan informou que técnicos corrigiram o vazamento que estava prejudicando o abastecimento no bairro. Disse ainda que o fornecimento tinha sido retomado, mas só seria normalizado totalmente ontem à noite. Quem ainda estiver com falta d'água, quem ainda não tiver voltado à água ontem à noite, hoje, não normalizou, entre em contato, acione a Cezan pelo WhatsApp 3422-0115. 3422-0115. Ou também pelo telefone 115, para que o abastecimento seja completado com um carro-pipa. Mas o ideal é que a solução venha para todos e o quanto antes, né? É pagar 300 reais por água, não receber, ou receber uma água barrenta assim, não dá, né? Não dá.